Beleza. Não vamos ter a live da Brasil Tem Tokusatsu por conta do evento, né? Eu não vou estar conseguindo fazer ao vivo com vocês, mas, porém, todavia, contudo, vai ter essa gravação aqui onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais novidades que não dá pra gente ficar sem falar, inclusive novidades que estão rolando aqui no evento, né? Ontem rolou um painel falando sobre o futuro do Tokusatsu no Brasil. Com uma galera bem bacana lá no palco bentô, né? O Mano Felipe Vinha, do Renshin Rio, foi o nosso representante lá mediando esse papo. Além dele, a gente teve a presença do Ricardo Cruz, que é conhecido da Tokunet, que é especialista no assunto e que tá lançando um livro sobre o Jaspion, né? O Guia Definitivo do Jaspion. E também tivemos a presença do Ed Carlos, da editora JBC, que trabalhou no mangá do Jaspion. Vai lançar agora o mangá do Jiraiya, né? Que foi adiado ali pro comecinho do ano que vem. Além de lançar vários mangás importantes aí pro nosso nicho, como é o caso do Kamen Rider Kuga, né? Do nosso querido Toshiki Noi, que tá saindo pela JBC. Certo? Além desse painel, amanhã teremos um painel especificamente sobre Jaspion. Então temos ali expectativas de talvez rolar alguma coisinha maneira pra gente que é fã de Tokusatsu. Eu acho que o pessoal vai falar um pouquinho mais sobre o livro, né? O Guia Definitivo, o Guia Visual Definitivo do Jaspion, que é a editora Mozu, encabeçada ali pelo Ricardo Cruz, tá lançando. Mas além disso, aqui no evento a gente teve um importante lançamento pro nosso meio de Tokusatsu, que é o mangá de Gorenger da editora New Pop. A editora New Pop anunciou já faz muito tempo que ia lançar essa pedrada aqui, né? Esquadrão Secreto Gorenger, do Shotaro Ishinomori. E finalmente eu tô com ele em mãos, né? Ele vem... Ele vem nesse padrão aqui que a gente tá acostumado, né? Do selo Shogun, que é esse selo onde a New Pop tá trazendo obras clássicas do mangá, numa roupagem bem bacana, num formato com um bom custo-benefício, né? Ele tem muitas páginas, tem um acabamento bacana, mas não é uma edição super luxuosa. E é uma edição única, né? Pra quem já comprou os Kamen Riders da New Pop, né? Em três volumes, aqui a gente tem uma edição única que compila a história do Esquadrão Secreto Gorenger nas mãos de Shotaro Ishinomori, o grande rei dos mangás, né? Gorenger é um mangá que eu gosto muito. Ele traz uma premissa bem interessante, né? Que é desse primeiro Super Sentai, os Gorenger, que é um esquadrão secreto. Mas pra além disso, né? Uma das coisas que o Shotaro Ishinomori consegue trabalhar de forma genial nesse mangá é as temáticas políticas que ele tava interessado em colocar nas obras ali na época, né? A gente tá falando de Japão nos anos 70, pra quem gosta de Kamen Rider, pra quem gosta de Spectrum Man, e coisas similares, né? Uma premissa que tá muito enraigada nessas séries e que a gente vai ver aqui no Gorenja é a questão ambiental, né? Então, aqui no Gorenja, eles desenvolvem isso de uma forma muito interessante e que é pertinente até nos dias de hoje. Então, eu recomendo demais. Quem não comprou ainda, confere aí. Tem link da Amazon pra quem tá acompanhando aqui no canal do Otoia. Quem tiver aqui na CCXP, pode colar lá no stand da Mundo Geek, se eu não me engano. Ali na área do Magic... Ali na área do Magic, que lá eles tão vendendo, né? A Editora New Pop, eles não têm stand próprio aqui, mas você consegue comprar aqui na CCXP. E em breve vai chegar aí nas livrarias e lojas especializadas de quadrinho no Brasil inteiro. E, sinceramente, gente, sinceramente, Esquadrão Secreto Gorenja é obrigatório. Fã de Tokusatsu, fã de Super Sentai, principalmente, tem que ter esse mangá aqui. E Shotari Shinomori é gênio, indiscutivelmente, vocês têm que ler, né? Uma das coisas que eu também quero comentar, né? Que eu já falei sobre os outros mangás da New Pop, e que aqui eles deram uma amenizada, mas nem tanto. É classificação indicativa. Nos mangás do Kamen Rider, tava mais 18. Aqui tá mais 16. Caiu dois anos, mas eu acho que ainda não é o ideal. Eu acho que essas obras do Shotari Shinomori deviam vir com uma classificação indicativa mais leve, né? Não tem nada de pesado aqui. É uma leitura que eu recomendo pra qualquer jovem e adolescente aí que quiser conhecer um mangá clássico dos anos 70, ou que se interessa pelas temáticas abordadas nas séries de Tokusatsu. E Gorenja, sinceramente, é uma obra que eu acho que devia ter até disponível em biblioteca de escola, né? Então eu não sei porquê que a editora New Pop coloca essa classificação indicativa tão pra cima, assim, nas obras dela. Mas eu recomendo, eu recomendo. E se você for aí um responsável, que tem um filho que curte Tokusatsu e tá interessado em acompanhar mangás aí que homenageia um gênero, compre o Esquadrão Secreto Gorenja. Lê antes, né? Se você gostar, se você achar apropriado, presenteia seu filhão aí, porque aqui é Pedrada do Shinomori e vale muito a pena. Mas pra além de Gorenja, o que a gente teve de lançamento de Tokusatsu recentemente, né? E isso daí é algo que eu tô muito feliz de poder comentar com vocês. É algo que a gente já vem conversando sobre nas lives da Brasil Temtokusatsu semanalmente. E que finalmente chegou, né? Finalmente chegou a premiere do Godzilla Minos One. Eu assisti Godzilla Minos One ontem, né? Eu vi ali num Kinoplex da Vila Olímpia. E, gente, que filmaço, que filmaço. Eu tô muito feliz com o Godzilla Minos One, gente. Sinceramente, todas as críticas que eu fiz ao Shin Gojira e também ao Shin Kamen Rider, né? Do Hideaki Anno. Parece que esse filme aqui foi feito em resposta a elas, né? É um filmaço pedrada pra quem gosta de Godzilla. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse filme. Provavelmente eu vou fazer um ensaio ou um review mais detalhado mais pra frente, né? Mas uma das coisas que eu gostei muito do Godzilla Minos One é que a proposta desse filme de voltar às origens, né? De voltar ao começo mesmo, de zerar e ir pro menos um antes do zero é que ele traz uma visão bem específica sobre o Godzilla e sobre o cinema de Kaiju que eu acho pertinente depois desses muitos anos de Godzilla, né? O Godzilla já tá aí com seus 70 aninhos, né? Já é o vovô dos tokusatsus e com o passar do tempo, né? Foi ganhando camadas, foi ganhando versões e hoje em dia a gente tem um padrão do que é reconhecido como Godzilla que em alguns aspectos se diferencia muito do Godzilla original de 54, né? Eu não tô querendo dizer aqui que essas obras que surgiram em todas essas décadas de Godzilla pecaram, né? Ou foram profanas com Godzilla de 54, muito pelo contrário mas eu acredito que tem uma temática que tá muito presente ali no Godzilla de 54 que esse filme se propõe a resgatar e nisso daí ele acaba sendo uma crítica e sendo uma resposta a outras obras do Godzilla que surgiram, né? E aqui eu, claro, que vou destacar Shin Gojira do Hideaki Anno que foi a mais recente antes desse, né? Então, há uns sete anos atrás ali mais ou menos no Japão não vou comentar muito sobre os filmes da Warner porque eu acho que ali eles já viajaram demais no que podia mas também conta como resposta pra esses filmes, né? No Godzilla Minozoa, eles voltam pro Japão pós-guerra ali naquela segunda metade dos anos 40, comecinho dos anos 50 e retratam um Japão devastado, né? E isso daí consegue dialogar muito bem com a temática do Godzilla e trazer de volta a real intenção do Godzilla de 54 de ser um filme de tragédias, de ser um filme de desastre, né? De ser um filme de destruição mesmo, né? De ser um filme de protesto em certo aspecto E eu acho que muitos filmes do Godzilla Shin Gojira, incluso nisso tratam o Godzilla de uma forma mais contemplativa, né? De uma forma mais bonita, de uma forma mais poética, né? Então, quando a gente coloca o Godzilla como a força da natureza ao invés de colocar o Godzilla como uma calamidade, como um desastre a gente acaba dando uma romantizada ali no que esse monstro representa, né? E eu acho que o Godzilla Minozoa vem como um protesto contra isso e coloca o Godzilla novamente como um vilão, como um monstro como um símbolo de toda a destruição que foi causada pela guerra E esse retrato de um Japão destruído que o Godzilla Minozoa faz é muito interessante para quem acompanha cultura pop japonesa não só Tokusatsu porque traz uma visão diferente do que a gente está acostumada desse Japão moderno, desse Japão reconstruído e que sempre vai se reconstruir independente do que aconteça, né? Sem precisar de muitos debates sobre o que aconteceu e sem precisar de achar culpados porque as coisas acontecem e simplesmente a vida continua linda e bela muitas vezes ali na cultura pop japonesa mas aqui no Godzilla Minozoa não, não aqui no Godzilla Minozoa eles vão focar na tragédia eles vão focar na destruição, eles vão focar na calamidade eles vão focar nas preocupações, nos sentimentos ruins mesmo de culpa, de descontentamento, de impotência que o Godzilla ele retrata ali sobre a Segunda Guerra Mundial principalmente e sobre principalmente as bombas que foram jogadas lá no Japão e vem depois de Oppenheimer também, poeticamente então eu acho que Godzilla Minozoa é uma resposta a muitas coisas e isso daí foi uma jogada muito, muito feliz é a palavra péssima para utilizar aqui mas é uma jogada bem interessante da Torro para conseguir trazer o Godzilla de volta, né? e é isso, é Godzilla Minozoa, né? é um retorno às origens e indo bem a fundo mesmo na cicatriz que o Godzilla abriu, né? isso daí o filme consegue fazer de um jeito muito bom, né? e aí falando sobre Shin Gojira e os pecados de Shin Gojira na minha humilde opinião, né? a coisa que eu menos gosto a coisa que eu menos gosto, né? dos filmes do Shin Japan Heroes, do Hideaki Anno é que ele tenta ser muito chapa branca, né? ele tenta ser muito isentão de alguns debates e ele tenta colocar as coisas de um jeito bem simples colocando Tokusatsu como algo simples o que eu vejo como um problema em obras que se vendem como grandiosas que é o caso das obras do Hideaki Anno principalmente quando saem do Japão, né? e ali no Shin Gojira, o herói do filme é um político de carreira filho de político que tá subindo ali e mirando a cadeira de primeiro-ministro no Japão sem pensar muito no que ele vai precisar fazer pra isso porque os fins justificam os meios e ele é tratado como um herói belo mesmo com isso eu sei que a gente aqui no Brasil é muito bombardeado com discurso antipolítico eu não quero cair pra esse lado também mas, porém, todavia, contudo eu gosto muito mais dessa visão de mundo que o Godzilla Minozoan tá trazendo, né? de que a solução não vai vir simplesmente porque políticos são bons e cientistas são geniais mas a solução é coletiva, é combativa e vem do povão, né? aqui o herói não é um político, não é um cientista o herói é um soldado que volta ali da Segunda Guerra Mundial com um sentimento de culpa por algo que ele fez ou que melhor, que ele não fez, né? então, o que é considerado um crime, um pecado pra aquele soldado que tá voltando pro Japão depois da Segunda Guerra Mundial? eu não quero dar spoilers então eu acho que eu vou ter que parar por aqui mas assistam Godzilla Minozoan é um filmaço tá chegando nos cinemas de todo o Brasil no dia 14 de dezembro, né? mas ontem, dia 1º, já teve ali uma premiere em algumas salas pra galera que é mais fã do Godzilla já sentir como que tá e conseguir passar a palavra adiante, né? então eu espero muito desse filme a Sat Company tá fazendo um trabalho bem interessante com ele tanto na divulgação do filme como no próprio lance de fazer essa premiere a velocidade que o filme tá saindo, né? o filme estreou lá no Japão dia 3 de novembro e já no dia 1º a gente já teve as primeiras sessões aqui no Brasil então é um intervalo de menos de um mês o que é inédito pra um filme sendo lançado nos cinemas do gênero Tokusatsu japonês então vocês que são fãs da Sat Company ou que são haters da Sat Company tem que reconhecer o trabalho que tá sendo feito como algo positivo nesse sentido, né? além disso, Godzilla é uma marca muito forte então eu acredito que a Sat Company vai conseguir um apoio ali das redes de exibição e colocar o Godzilla num número gigantesco de salas e isso daí vai ser positivo pra empresa daqui pra frente, né? então eu acho que o possível sucesso do Shingojira do Shingojira? não, né? Shingojira esqueçam o Shingojira do Godzilla Minosuan vai abrir possibilidades aí infinitas pra Sat Company daqui pra frente então quando eles forem lançar por exemplo um filme de Kamen Rider aqui no Brasil eu acredito que eles vão estar com uma moralzinha por causa de terem trabalhado com com Godzilla Minosuan de terem feito esse lançamento relâmpago em menos de um mês de diferença ali do Japão, né? eles já divulgaram um trailer dublado então a gente vai ter uma dublagem do filme com alguns nomes bem interessantes e daqui pra frente, gente é só sucesso mesmo que o Godzilla Minosuan seja um filme que fala que daqui pra frente é só pra trás eu tô muito animado pro futuro do Tokusatsu eu acho que que Godzilla Minosuan vai começar aí uma coisa muito boa e só falta a Toei só falta a Toei conseguir lançar SimuCast conseguir lançar com intervalos bem curtos de diferença entre Japão e Brasil nas séries regulares ela faz em alguns conteúdos premiums ali tipo o Kamen Rider Black Sun mas eu acredito que com a Sat Company trabalhando bem com Godzilla Minosuan que é o que a gente tá vendo que ela tá fazendo ela vai ter argumentos pra chegar na Toei e falar pô olha o que que eu fiz com Godzilla Minosuan com Kamen Rider eu não quero fazer menos então por favor vamos fechar aí pra fazer esses intervalos mais curtos SimuCast quando der vai rolar então tô feliz espero que vocês também estejam felizes e essa foi a Brasil tem Tokusatsu dessa semana um pouquinho mais curta do que vocês estão acostumados dessa vez não foi ao vivo com a participação de vocês mas tá aí e é isso assistam Godzilla Minosuan que tá muito bom comprem Esquadrão Secreto Goranger Rimitsu Sentai Goranger da editora New Pop que tá lindaço em breve vai sair um review completo também aqui no canal se inscreva no canal doutor se você ainda não for inscrito e é isso valeu galera até uma próxima Tchau Tchau